O tempo em que nascemos tem muito a dizer sobre a gente. Quando eu nasci, talvez mal soubesse, mas o tempo me presenteou com a eternidade. Vi mulher, fiz história e continuo viva. Presente no imaginário popular do povo desta cidade e nos livros que falam muito e também pouco de mim. O tempo me fez rainha sem reinado, vago, maldita, pagando pecados ditos e iguais aos de tantos outros homens e mulheres que viveram no meu tempo. É o preço para quem usou quebrar costumes. Se você não me conhece, atente ao tempo. Sou Ana Joaquina Jansen Pereira. Me chame de Donana Jansen. Quando Ana Jansen nasce, ela já nasce pobre. Embora tenha essa ancestralidade, esses antepassados ligados à nobreza, diga-se de passagem, antepassados bastante remotos em relação a ela. Apesar de ter se antepassado português, que tinha ali uma certa prosperidade financeira, mas quando Ana Jansen se entende por gente, ela já era pobre. Ela é pobre. Ela vem de uma origem pobre. A família de Ana Jansen, ela tem descendência alemã, tem italianos, tem flamengos. Um Jansen veio aqui, Jansen Miller, porque ele veio feito empregado de uma madeireira que iam fazer no Itapicuru. Houve um grande investimento em Portugal e tal, e lá veio ele feito empregado. E ficou feito marceneiro e carpinteiro de barcos, fazia coisa assim. Mas pobres. Nunca teve a felicidade de enriquecer aqui. O Cornélio chegou no século XVIII, e ela é bisneta, pobre, lutadora, ficou órfã de pai, ficou só ela e a mãe. Ela foi lembrada no testamento de um ricaço com 400 mil réis. Foi a primeira luta que ela teve, porque houve reação, talvez dos parentes do Ricardo, e ela lutou, lutou, até conseguir seus 400 mil réis. Foi a primeira vitória da Ana Jansen. Em 1825, a Ana Jansen é jovem ainda, o primeiro casamento dela. É um período de crise econômica para o Maranhão. É um período de transição da independência brasileira até a ascensão de Dom Pedro II. É um período bastante tumultuado, e a Ana Jansen enfrenta essas adversidades na economia maranhense. Quem é a Ana Jansen? Ela tem que ser lida como um sujeito histórico, como uma mulher dentro do seu tempo, para a gente poder entendê-la. Não como mito, não mitificá-la, tampouco colocá-la, como também o senso comum coloca, que ela está dentro de uma bolha de crueldade, como se fosse ela a cruel. Mas a estrutura que elas estavam era uma estrutura agroexportadora, era uma estrutura escrabocrata. A escravidão predominava no Maranhão de Ana Jansen, um período abominável na história da humanidade, onde homens, mulheres e crianças trazidos à força da África foram obrigados a trabalhar sob o domínio cruel de quem considerava normal escravizar pessoas. O casamento com o coronel Isidoro Rodrigues Pereira melhorou a situação financeira da herdeira do Jansen Miller. A união com Isidoro foi considerada um escândalo para a época. Alguma coisa juntou os dois para chegar a esse final. Admiração, respeito, amor, atração, tudo aquilo que existe entre um casal, entendeu? Eu acho que a minha visão e o que eu sempre ouvi foi isso. E ele sabia da realidade dela. Então se a aceitou é porque ele também embarcava na viagem, vamos dizer, dela enquanto mulher, enquanto independente, de certa forma. E aquilo o seduziu e caminharam. Foram tendo os outros filhos e tudo foi normalizado. Eu vejo por aí. Porque ele só se encantou por ela por algum motivo, além do sentimento. Uma mãe solteira, por si só, já é uma quebra de paradigma. Quando ela casa com Isidoro Pereira e fica viúva, e fica viúva muito cedo, quer dizer, com 27 anos, ela consegue gerenciar essa fortuna e não só gerenciar essa fortuna. Ela consegue fazer com que essa fortuna a leve para as esferas, por exemplo, da política. Ana casa com Isidoro, que é um dos filhos. E fica numa vida ainda modesta, porque o Manuel, você sabe, português, é meio preso, né? Quando ela fica viúva, aí ela mostra quem é. É uma grande financista. O inventário de Dona Ana Jansen está no acervo histórico do Tribunal de Justiça do Maranhão. Os documentos regulares mostram que a aristocrata escravocrata deixou para os herdeiros bens e imóveis avaliados em mais de 432 mil contos de réis. Uma verdadeira fortuna para a época. O patrimônio da Ana Jansen era bastante diversificado. Da análise do inventário que nós fizemos, 98 contos desse total se referiam aos 68 escravos que foram arrolados no inventário. Além disso, ela possuía um total de 194 contos apenas em propriedades, em diversas regiões. Do Maranhão e aqui na capital, diversos imóveis, diversas áreas da cidade que pertenceu a ela. E ela tem uma habilidade muito refinada de não só conservar o patrimônio legado recebido pelos casamentos, como multiplicar esse patrimônio a vários outros nomes que não conseguiram tanto sucesso. A política, ela transcende, a economia também. Há comerciantes que prosperam, outros comerciantes que não prosperam. A Ana Jansen, ela tinha muitos imóveis na cidade. Ela tinha uma renda de alugueres bastante consolidada. Durante décadas, a província do Maranhão viveu a Idade do Ouro com o apogeu da Grande Lavoura ao Godoeira. A decadência econômica começa antes mesmo de 1820, após sucessivas crises na venda do produto ao mercado internacional. A tentativa de recuperar o sistema agroexportador com o plantio de açúcar e arroz é prejudicada pelo contexto da independência do Brasil. Nesse mesmo período, São Luís tinha cerca de 30 mil habitantes concentrados na área da Praia Grande, que incluía a Praça do Comércio, prédios públicos, o Palácio do Governo até a Rua da Palma, passando pela Rua da Estrela e Rua do Giz. Um grande bairro da Catedral da Sé até o Desterro. Ela tinha um imóvel no Largo do Palácio, hoje Praça Pedro II, onde funciona a sede da Junta Comercial. Ela possuía diversos imóveis também no então Caminho Grande, Rua Grande, em algumas travessas, Travessa do Cineiro, por exemplo, que é a rua que passa na lateral do Teatro Artura Azevedo. Ela tinha imóveis na Rua da Paz, na Rua dos Afogados, na Rua dos Remédios, hoje Rua Rio Branco, na Rua de Santaninha e em diversas outras regiões da cidade. O testamento é muito engraçado, porque ela deixa pra todo mundo. E nesses filhos bastardos, ela dizia, da minha primeira fragilidade, eu tive uma ideia de tal coisa. Da minha segunda fragilidade, bota fragilidade de cinco, muito frágil. Ela tem muitas faces. A face frágil, a face do amor, de mulher, né? Não tem essa face. A face da empresária, da grande empresária, que multiplicou tudo que herdou. Ela ganhava dinheiro de todo jeito. Escravos que vendiam, faziam doces, não sei o que, vendiam. E ganhava de todo jeito. E ganhava também vendendo água. Mas era uma água imunda. Ela ia buscar nas terras dela, ela mandava buscar água nos vinhais. A fortuna de Donana era de se perder de vista. Ultrapassava fronteiras de uma região à outra, dentro e fora da capital da província. Pelo menos durante a vida dela, quatro sítios, dos quais três aparecem no inventário de uma maneira muito robusta. O mais antigo deles é o Tamancão, que na verdade ela herdou do Isidoro, marido dela. Inclusive as ruínas estão lá até hoje. Aquela região do Alto da Esperança, ali longe da guarda. Uma região muito importante para pesquisas arqueológicas aqui no Maranhão. Donana também era dona de toda a área dos bairros do São Francisco e linha Renascença, seguindo pela Avenida Colares Moreira, até a entrada da Lagoa da Jansen. De boa parte da margem esquerda do Rio Anil e da Ponta da Areia, onde fica o Forte Santo Antônio da Barra. A Ana Jansen teve que lidar com inúmeras pessoas de poder aqui no Maranhão. A Ana Jansen liderou também a questão do abastecimento de água. Então isso acabou gerando também outros tipos de desavença. Ela financiou um batalhão de guarda nacional para ir ao Icatu desmontar o Balaiá. Aí ela tomou um prestígio muito grande. E os políticos ficaram muito confiantes nas estratégias dela, inclusive, né? E foi aí que ela começa a ser também política. Ela era uma pessoa política. Uma pessoa política e uma liderança política efetiva e incontestável. Com o comitante a isso, ela também começa a lançar candidatos pelo Partido Liberal, à época, o Partido Liberal do Império, às eleições provinciais. Então, ela não poderia se candidatar porque, apesar de não haver uma proibição explícita que mulheres se candidatassem ou pudessem votar, os tribunais recusavam essas inscrições. O Partido Liberal, liderado por Donana, se chamava Bentivi. Com o mesmo jogo político, Ana Jansen enfrentava homens poderosos da política do Maranhão-Oitocentista. Ela também era proprietária do jornal Guajajara, que circulava na província. Cândido Mendes e Sotero dos Reis foram grandes adversários de Donana. O enfrentamento político é bem radicalizado a disputas violentas, inclusive no dia das votações. Ela passa a ser uma figura agredida pela oposição e isso faz parte do jogo político da época. Ela também agredia publicamente, através de notícias de jornal, uma série de ações públicas que tentava diminuir a imagem de seus adversários e os adversários também faziam isso sobre ela. É o Cândido Mendes de Almeida, natural de Brejo. Ele é um opositor, ele é a oposição de Ana Jansen no Maranhão. E a Ana Jansen e seu grupo político o chamavam de o Cão Mendes, tentando diminuir a imagem desse que foi um dos grandes intelectuais do Brasil no período imperial. Então a imagem de Ana Jansen como uma mulher violenta contra os escravos, ela é originada dessa disputa política. Agora, o que moveu ela a ser essa mulher que faz a história, que até hoje, nesse século, está viva, porque todo mundo fala de Donana, é aquela força interior que ela tinha enquanto mulher para fazer o que ela queria naquela época. Ela achava, dentro dos padrões daquela época, que ela tinha que chegar até onde ela queria e ela calgava, ela ia. Ana Jansen controlava tudo ao seu redor. Foi uma matriarca poderosa que mandava e desmandava na cidade, fazendo valer seus desejos. Mas Dona Ana Jansen tinha um sonho que não conseguiu realizar. O imperador Dom Pedro II não concedeu o título para ela. Os títulos de nobreza estavam muito em voga, né? Então o Império Brasileiro, em troca de favores de pessoas abastadas da sociedade, ele retribuía dando o título de nobreza. E ela queria o título de baronês de Santo Antônio. O imperador negou. E essa negativa do imperador, possivelmente, com certeza, veio de adversários de Ana Jansen que acabaram influenciando o imperador. Provavelmente, o título de baronês de Santo Antônio é negado a Ana Jansen em razão da imagem criada durante as lutas políticas, especialmente durante a balaiada. Então ela é uma mulher, ela é uma viúva, ela está embolfada nas lutas políticas, ela é a financiadora, em parte, isso é o contexto da época, ela é a financiadora dessas disputas políticas, né? Talvez essa imagem de uma mulher violenta, à época, talvez tivesse conduzido a não concessão do título de nobreza. Os inimigos eram muitos e eles conseguiram, com Dom Pedro, infernizar e dizer, ela é péssima, se você nomear, se você fizer baronesa, vai ser uma desmoralização para a aristocracia brasileira, né? Foi uma das derrotas que ela teve com essa. Pouquíssimas derrotas, que ela sempre dava a volta por cima. Um exemplo disso foi o embate de Donana com o comendador Antônio José Meireles. Por vingança, o rico comerciante, envolvido no tráfico de escravizados, mandou fabricar penicos com a figura da matriarca pintada no fundo da louça. Foi um sucesso de vendas. Ana Jansen comprou todos os penicos e mandou quebrá-los cheios de fezes na porta do inimigo. Lá no caso dos penicos, quando ela manda recolher e comprar tudo e depois manda que se quebre na frente do que a ofendeu, do comendador que a ofendeu, que seja devolvido aquela encomenda que ele fez com o rosto dela pintado no fundo do penico, ela dá uma resposta prática e concreta. Ana Jansen era muito prática e concreta. A Ana Jansen era muito pragmática. No caso da Companhia das Águas, Donana percebeu que perderia dinheiro na venda do produto e deu ordens para os jagunços quebrarem os canos de distribuição instalados na cidade. Foi capaz até mesmo de jogar um bicho morto no reservatório para contaminar a água. Ela tinha um jornal e esse jornal era o principal veículo de embate entre os poderosos da época. E esses boatos é que ganhavam o corpo. Ana não foi só essa mulher egoísta, essa mulher individualista, como muitas pessoas falam. Ana deixou sim propriedades para os escravos. Ana deixou sim posses para os escravos. Ana deixou até joias para as escravos dela, para as mucamas dela. Então a gente acaba, nós da família, acabamos dizendo que Ana não foi má. Ana foi má com quem era mal com ela. Foi criado um mito muito grande em cima da Ana Jansen em diversos aspectos. que ela era uma mulher má, que ela era uma mulher cruel com sua escravaria, sem contar a própria questão da carruagem, aquela coisa toda do assombro e tal. Nós localizamos uma pequena doação que ela fez em legado para uma escrava. Ela deixou uma casa no valor de 400 mil reais para uma escrava chamada Antônia. A gente tem que lembrar que Ana Jansen era uma mulher do tempo dela. Ela viveu numa sociedade machista e patriarcal. Ela, por si só, muitas vezes, reproduziu o contexto social no qual ela estava inserida. Porque ela viveu aquilo. Ela era uma mulher que alcança o ápice do poder político no Maranhão. E o seu legado, inclusive, se transmite para décadas posteriores ao seu falecimento. Ana Jansen é a memória de uma fração política específica aqui no Maranhão. Donana Jansen teve 11 filhos. Casou-se oficialmente com Isidoro Pereira e com o comerciante paraense Antônio Xavier. Também teve um relacionamento com o desembargador Francisco Vieira de Mello. Homens poderosos, mas personagens secundários na história de Donana. Quando ela morre, em 11 de abril de 1869, a fama de Mar a torna uma lenda. Os restos mortais de Ana Jansen estão no jazigo da Capela dos Navegantes, junto aos da filha, Ana Augusta Jansen Ferreira. Mas a alma de Donana é condenada a vagar numa carruagem maldita, puxada por cavalos decapitados, comandados por um escravo sem cabeça pelas ruas da cidade. Dentro desse embate, com a morte dela, as forças contrárias a ela cresceram, inclusive difumando como uma pessoa má, como uma pessoa amaldiçoada. Dentro de uma cidade provinciana, cujo sentimento ainda religioso muito presente, onde a maldição pega muito mal para as pessoas, imagina, dizer, olha, ela foi amaldiçoada. Então, disseram isso repetidas vezes e tornou a Ana Jansen com essa lenda. Nós temos que encarar os fatos históricos de maneira relativa. Se reconhece a autoridade, o mandomismo, e isso era característico da época que os outros também faziam. Se reconhece que ela também tinha pulso de ferro com os escravos, mas ao mesmo tempo se reconhece que ela nunca teve uma queixa na polícia por violentar, nem maltratar, nem matar escravo, e outras madame tiveram. Como é que ela maltratava os escravos passando de salto em cima deles, se ela precisava do serviço deles? E por que ela usou o forreuo? Então a gente cresceu ouvindo essas coisas e depois, com o passar do tempo, a gente começou a ter a realidade de que não era isso. E ela deixou exatamente essa bela história para ser contada. Não serei eu que vou julgar se ela era boa ou era má, longe de mim. Mas uma mulher interessante, uma figura interessante para poder ser pesquisada, ser analisada do ponto de vista de pessoa, de mulher, e pode ser até uma referência também. Repito, isso não tira qualquer outras formas que ela fez, formas de maldades com outras classes sociais, sobretudo aos negros, isso eu não tiro. Nós somos um país que ainda temos raízes muito profundas no patriarcado. Quando a gente vê os casos cotidianos de racismo, onde é que isso está alocado? Quando a gente vê o número baixíssimo de mulheres na política, que à medida em que a gente tem uma reflexão necessária sobre a história de Ana Jansen e sobre o seu papel como sujeito histórico, eu acho que a gente vai conseguir também responder muitos pontos da nossa vivência cotidiana em pleno século XXI. Me chame Donana, ou Ana Jansen. E se ainda tiveres dúvidas de quem eu sou, me chame Rainha do Maranhão. E se ainda tiveres dúvidas de quem eu sou, que a gente vai conseguir essas unidades em pleno século XXI. Gіс... O que é isso?